Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Manifestações pró-Palestina continuam a ser relatadas em todo o mundo, muitas com violência ou vandalismo, levando a algumas prisões. Dezenas de milhares de manifestantes foram a Washington no sábado para protestar contra o apoio do governo americano a Israel. Em vídeo postado por Rose Alert, uma multidão parece tentar arrombar o portão para invadir o terreno da Casa Branca, acusando o governo Biden de crimes de guerra por apoiar Israel após o ataque terrorista do Hamas, que massacrou bebês, crianças, idosos e famílias inteiras, com relatos de agressão sexual. Os manifestantes escalaram a cerca e pintaram com tinta vermelha no portão da residência do presidente. Monumentos foram vandalizados. Gritos soaram, parecendo pedir a eliminação de Israel, como Não queremos dois estados, queremos 48, com 48 supostamente referindo-se ao ano em que cinco exércitos árabes atacaram Israel. Outra frase foi, do rio ao mar, a Palestina será livre, o que alguns dizem significar um estado palestino que cobriria tudo o que hoje é Israel. A manifestação começou às 14 horas. Quando a multidão começou a marchar pelo centro de Washington, muitos reuniram-se em frente à Casa Branca para exigir que o presidente Joe Biden impedisse um cessar-fogo em Gaza. Estamos com os palestinos. Este é um genocídio que precisa acabar. Já é suficiente. Isso não pode continuar. Na Turquia, centenas de pessoas num comício pró-palestina no domingo tentaram invadir uma base aérea que abriga tropas americanas. Isto poucas horas antes do secretário de Estado Antony Blinken chegar a Ankara para conversar a respeito de Gaza. A polícia disparou gás lacrimogênio e usou canhões de água contra multidões que agitavam bandeiras turcas e palestinas e gritavam slogans. Os manifestantes derrubaram barricadas e entraram em confronto com a polícia com equipamento de choque. Os manifestantes também foram vistos atirando cadeiras de plástico, pedras e outros itens contra a polícia. Em Londres, a polícia prendeu 29 pessoas, enquanto manifestantes pró-palestina saíam às ruas pelo quarto sábado consecutivo. A polícia metropolitana disse que quatro policiais ficaram feridos quando fogos de artifício foram lançados contra a polícia. Um jovem manifestante aqui briga com um policial. Os manifestantes subiram as famosas fontes de Trafagall Square, enquanto a multidão agitava bandeiras e faixas na tarde de sábado, pedindo um cessar-fogo em Gaza. Em Berlim, cerca de mil agentes da polícia saíram às ruas para garantir a ordem, já que protestos pró-palestina se tornaram violentos no passado. Protestos também foram realizados em Düsseldorf, Milão e Paris. Um abraço para a polícia. E aí Abertura